Sem a torcida, no saguão, atletas e comissão técnica entraram logo na sala de embarque para o voo que levou o time alvinegro até Juazeiro do Norte. Também sem conversa com a imprensa. É pra ver? É no aeroporto. Ah, beleza. Mas a gente pode pegar... Pode, fica à vontade aí. Não pode falar, tá? Do aeroporto de Juazeiro do Norte, a equipe segue de ônibus até a cidade de Salgueiro. A estreia do Ceará na Copa do Nordeste 2018 será nesta terça-feira, contra o time Salgueiro de Pernambuco, no estádio Cornélio de Barros. A TV Jangadeiro vai transmitir a disputa a partir de 9h35 da noite. No rádio, a transmissão começa às 8h da noite, na tribuna Band News FM. O Ceará tem que entrar para brigar pelo título, apesar de que existem também outras grandes equipes disputando a mesma competição. Mas pela estrutura do Ceará, o grupo que foi formado, o Ceará, também é um dos candidatos à conquista do título. O time alvinegro está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro e foi campeão invicto da Copa do Nordeste em 2015. Para este ano, o desafio começa com um grupo que tem também CSA de Alagoas e Sampaio Correia do Maranhão. CSA de Alagoas e Sampaio Correia do Maranhão.